Eu e Ida, espada de São Jorge, espada de Ogum, língua de sogra, rabo de largato, seu orixá é Ogum, sua folha é masculina, seu elemento é terra, é uma folha Ogum, esta folha é bom para o amor, atrai clientes, torna o ambiente agradável, a sua origem ela é na África, Esta gravacia é encontrada em todo o continente brasileiro, cultivada em jardins e em ambientes interiores com fins ornamentais e litúrgicos, embora ela seja atribuída a Ogum, a espada de São Jorge pode ser usada ainda para Oxóssi, Ossã, Oiá e Iemanjá, Ela é agregada nos rituais afro-brasileiros, em sacudimentos, banhos, também ela pode ser fixada nas portas, disfarçada como um ornamental, servindo para proteger o ambiente.